Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois é, eu. Que esperança tem. Que tivesse uma esmola. Foi um gato, uma coelha. Qualquer. Que esperança tem. Um homem que nasceu. Atrofiado. Que esperança tem. Que esperança tem. Um gato, nem sequer. Firmou os pés no chão. Que esperança tem. Que esperança tem. Se tivesse o ventre. Era esse o seu destino. Se não há moeda. Por favor de alguém. Mas. Nós. Vem chegando. Dois. Um. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 O chão não sai Ação Boa tarde Glória Boa tarde Boa tarde Por favor Deixando Por isso Deixando Tuas vidas revestidas de bandeira são Liga a mão ou vem, na porta, por porta Dai-me uma história, por favor Ele não respondeu Não tem ouro, não tem ouro Ele não respondeu Não tem ouro, não tem ouro Não tem ouro, não tem ouro Você sabe o que aconteceu, o mar se tornou, não morreu. Glória, Glória, Glória! Glória voces a ti Pai... Aleluia, Glória da Tia, Glória da Tia, Glória da Tia, Glória da Tia.